Olá, que bom te ter por aqui. Na aula de hoje, nós vamos fazer a união das perninhas aqui e subir o corpinho, tudo bem? Então, bora lá pra nossa aula. Pra essa aula, nós vamos usar a agulha 220 e a cor 2829 Bic, tudo bem? Então, uma boa aula pra vocês. Bom, antes da gente fazer a união aqui das perninhas, aqui embaixo, vamos fazer uma carreira, ó, pegando só na parte B, ali, ó, com a cor Azubique. Vamos fazer um acabamento nessa parte pra ela assumir aqui, ó, a imperfeição que ficou um pouquinho aqui atrás. Ó, vamos fazer duas carreirinhas de pontos baixos, porque eu quero que fique bem bonitinho. Aí, você pega na parte B, ali, ó, tá? E vai fazendo, ó, só pontos baixos. Então, vai fazer 12 pontos baixos por duas carreirinhas, ó, pegando na parte B, ali, ó, da parte azul. Então, é só seguir, ó, pegando esses pontos, ó, ponto baixo, tá vendo? Ó, por toda essa parte. Só nas alcinhas B, ali, ó, faz duas carreirinhas. Ó, feito isso, você vai cortar o fio. E você arremata do jeito que eu ensinei, você pula esse, vem para o próximo. Leva lá pra trás. Aí, com a ajuda de uma agulhinha de tapeceiro, você esconde esse fiozinho bem lá pra dentro, pra ele não correr o risco de escapar. E vai fazer aqui nas duas perninhas, tá bom? As duas perninhas estão prontas, eu já coloquei enchimento, mas eu não coloquei muita enchimento, tá vendo? E vamos fazer agora um fechamento aqui, pra que as perninhas, elas ficam bem folgadinhas aqui, bem soltinhas, tá? Porque a minha cliente, ela quer deixar ele mais sentadinho, ela quer que ele fique com as perninhas bem soltas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Só os pontinhos de dentro, ó, só os pontinhos aqui, ó, bem ali, ó, e vou fazer, e vou fechar eles. Ó. Fechar mesmo com ponto baixo. Um, só pegando essas duas partes, tá vendo, ó? Dois, só pegando BLE, ó, ó, com BLE, ó. Três. Três. E quatro, deu quatro pontos. Agora, eu vou puxar o fio, corto, e eu escondo essa parte ali por dentro, tá? Desse jeitinho. Agora, eu vou esconder. Esconde esses dois fiozinhos, tá bom? E esse daqui também, você pode esconder ali pra dentro. E você vai fazer isso na outra perninha também, tá bom? Ó. Então, você vai fazer isso na outra perninha também. Bom, feito aqui, ó, dos dois lados, agora, nós vamos fazer a união das perninhas, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, certifique que as duas estão viradinhas certas, ó. Dedinho com dedinho, tá vendo? E aqui, ó, eu vou pegar, agora, bem do ladinho desse ponto, ó. Pode pegar no BLE, ó, mesmo. E você vai fazer... Uma. Duas. Pegou o fio, né? Três, quatro, cinco, seis correntes. Vai vir aqui, bem no meinho também. Vai pegar na alcinha só. E vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo. Opa. Ó, faz um ponto baixíssimo. E sobe um ponto baixo. E agora, aqui vai ser o início da nossa carreira. E vamos fazer doze pontos baixos nessa perna, ó. Então, fiz aqui um, dois, três, quatro. Só pegando na alcinha que ficou aqui, ó. Tá vendo? Que tem ali a do meio que fechamos. E só ficou essas alcinhas aqui pra trás. É aqui que vocês vão pegar. Então, já temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos baixos numa perninha. Agora, aqui, ó. Nas correntinhas, você vai fazer seis pontos baixos, tá? Você vem aqui, ó. Na correntinha. E vai pegar os seis pontos que foram... Nas seis correntes que foi feito, você vai pegar seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Então, eu fiz seis pontos baixos. E agora, nós vamos pegar doze pontos baixos aqui na outra perna. Também pelas alcinhas, tá? Ó. Um. Já vai arrematando os fiozinhos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Três. Onze. E doze pontos baixos, tá? Doze pontos baixos. E aonde que foi feito as correntinhas, você vai pegar seis pontos baixos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Essa carreira de número 51 foi feito aqui a união das perninhas, tá? Ó, já foi feito, olha, ficou desse jeito. E ficamos com trinta e seis pontos baixos. Então, a carreira de número 51 foi feito a união e ficamos com trinta e seis pontos baixos. Agora, da carreira de número 52. A carreira de número 66. Então, aqui você vai colocar o seu marcador, porque você sabe que é o nosso primeiro ponto da carreira, ó. Nosso primeiro ponto da carreira, coloca o seu marcadorzinho de segurança, vou pôr o meu fio. E da carreira de número 52, a carreira de número 66, ponto sobre ponto, tá bom? Trinta e seis pontos baixos. Finalizei as 14 carreiras. E agora, na próxima aula, nós vamos fazer a união dos bracinhos. Então, deixa os bracinhos já adiantando aqui. Já deixa ele com os pontos levantados aqui, os pontos baixos. Faça duas carreiras, como foi feito na perninha. E já vai colocando a fibra, deixa ele preparadinho. Só não precisa fechar aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer a união aqui dos bracinhos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Já estou super ansioso pra saber ali como vai ficar a cabeça dele, né? Vamos ver como que vai ser o resultado. Então, um beijo pra vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, comenta. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, ó, coraçãozinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!